Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, olá Umbanda, meu nome é Renato Tchalian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Hoje eu pensei em não gravar, porque eu tô meio gripadão, meio ruim, então a voz não deve estar muito boa Mas, tô aqui no carro, vamos falar de Umbanda, melhor do que ficar aqui pensando, viajando sem poder externar, né Vou começar pedindo uma coisa diferente pra vocês, se não tá inscrito no canal, acompanhou já alguns vídeos, já se inscreve aí Clica ou no botãozinho que aparece desses lados aqui, ou nesse canto aqui, ou nesse canto aqui E já se inscreve, lá embaixo tem um se inscrever também, ajuda bastante a gente E cada vez que você se inscreve, você vai receber, clica no sininho que tem do lado também Você vai receber, toda vez que a gente colocar um vídeo no ar novo, você vai estar sempre informado E ajuda bastante o nosso trabalho aqui, enfim E você sabe como proceder, se você quiser trocar de terreiro, se você quiser sair do terreiro Você sabe como agir? Então, fica comigo aqui até o final, que a gente vai debater sobre isso hoje Primeiro, né, são aquelas fases, aquela euforia De quando a gente se descobre um bandista, quando a gente quer abraçar essa nova fé E aí no começo tudo é empolgação, né A gente quer... Quero ver que parada estranha é essa, meu Tem uns negócios acontecendo, uns espíritos baixando Nossa, isso é muito legal Vixe, espetacular Só que aí você começa a perceber também Que embora seja um ambiente religioso Antes do trabalho espiritual em si, tem trabalho material Então, tem a limpeza Tem a arrumação Tem a parte... A parte matéria do negócio, né Então, tem que ter vela Tem que ter material Tem que ter charuto Tem que ter não sei o que E... E aquilo de repente começa a te incomodar Você começa a achar que não é mais legal pra você Tem que pagar mensalidade De repente você acha que aquilo não é legal pra você Se for esse o seu caso, irmão Já repensa a tua vida Porque assim, não deixa você me falar que umbanda é caridade Que isso é assim, é o cúmulo da hipocrisia Umbanda é sim caridade, é fé, é amor Durante o trabalho espiritual Antes e depois Tem conta de luz pra pagar, meu irmão Tem conta de água pra pagar Você acha que brota o valor? Toda igreja pede recurso financeiro Toda igreja Algumas pedem demais, né E constroem aí templos de 90, 100 Agora eu fiquei sabendo de um terreno comprado De 90 milhões de reais Por uma igreja E o pessoal lá acha certo Então por que aqui é errado? Por que na Umbanda não pode ajudar? Por que na Umbanda Tem que ser no fundinho do quintal lá, sofrendo? Por que na Umbanda O dirigente tem que se virar a pagar tudo sozinho? Você entende como isso não funciona? Então se você, meu irmão Que acabou de entrar Não concorda com esse tipo de coisa Acha que mensalidade não tem que existir Porque é a prática da caridade Procura teu caminho em outro lugar Por favor E respeita os fundamentos Enfim, mas supondo que não é esse o teu caso Você ingressou na Umbanda Tá trabalhando, tal, isso aqui Mas por algum motivo Aquela casa não te suprir mais Aquela casa Não atende mais as tuas expectativas Né? Tudo dentro de um bom senso Você também não acha Você não achou que você ia entrar Que você ia virar um super-herói Ia sair voando Né? Ou de repente Eu não sei Eu poderia citar tanto herói aqui, meu Ia aparecer uma armadura De aço pra vocês Você ia voar Ia entrar em contato com o Jarvis Quem entendeu a referência Dá um toque aí Isso não acontece Tua vida continua normal Até outro dia eu recebi uma pergunta De quais eram os benefícios De se ingressar numa corrente mediúnica Como assim os benefícios? Né? Você entra porque Você quer entrar Porque você quer desenvolver Porque você quer se melhorar Você quer se permitir Ser uma pessoa Cada dia melhor Você não é obrigado E nem devemos Nos achar melhor do que ninguém Mas nós temos a obrigação Moral e espiritual De todo dia Sermos um pouco melhores Do que éramos no dia anterior Isso cabe a nós A mais ninguém Guia nenhum Vai colocar isso em você Tá Aí Por algum motivo Aquilo não te atendeu mais Você achou que não é Ou você de repente Começou também a estudar a Umbanda E viu que você Existem fundamentos Que você gostaria de buscar fora Enfim Alguma coisa aconteceu Alguma briga Eu não sei Somos seres humanos Pode acontecer E você decidiu Sair daquela casa Tá Muito bom Pode acontecer Primeira coisa Que você deve fazer Primeira Antes de mais nada Chama o dirigente Para conversar Senta com ele Olho no olho Do mesmo jeito Que você fez Para entrar Exponha a sua situação Exponha o seu ponto de vista Agradece o tempo Em que ele esteve ali Cuidando de você E seja feliz Tenha certeza Absoluta Que o teu dirigente Se pratica Umbanda Eu ia falar Umbanda Série Mas não cabe isso Porque Umbanda É uma só E Umbanda É série O teu dirigente Um bandista Ele vai te desejar O melhor do mundo E vai pedir Para os orixás Te acompanhem Te abençoem Na caminhada Que você escolher Ok Existem A gente sabe disso Dirigente que ameaça Que fala Que vai prender As entidades Daquela pessoa Naquela casa Que vai prender Um anjo de guarda Meu É bobagem Se você acredita nisso Pelo amor de Deus Pode ser que tenha Fundamentos teus lá Que você deva retirar Se não retirar Não vai acontecer nada É respeito Mas Teu caboclo Não vai ficar preso Naquela casa Entendeu? Você vai chegar Na outra casa Você vai incorporar O mesmo caboclo Não se preocupa Então não caia nessa E se teu dirigente Te falou isso Ainda bem que você Está saindo de lá Enfim Então beleza Aí você saiu Conversou com o dirigente Percebe que eu falo Primeiro ponto Converse sempre Com o teu dirigente Conversa com o dirigente Expõe para ele Agradece E saia Vá procurar Uma nova casa Para você trabalhar Um detalhe Muito importante Nesse processo todo É você não ir Nas redes sociais E você não ir E você não conversar Com outras pessoas No sentido De falar mal Da tua casa Anterior Falar mal Do teu Dirigente espiritual Você percebe A piquinez Do que você está fazendo Por mais que seja Não te atendeu Por mais que você achou Que teu dirigente Não sabe nada Ele tem 50 anos de humana Mas não sabe nada Porque na tua opinião Você é o mestre E aí você fala mal Do teu dirigente espiritual Todo ser humano falha Todo ser humano pode falhar Por isso que estamos aqui Então Não fale mal Do teu dirigente É Eu fiquei esperando Uma posição Mas meu dirigente Não me falou Ele não me explicou Faltou isso Faltou aquilo Você foi conversar Com o dirigente Você foi perguntar Será que faltou mesmo Ou será que o fundamento Que ele deu Não casou Com o que você achava Que deveria ser Entende Mas Qualquer ser humano Pode buscar a informação Onde quiser Está livre Está fácil A gente Informação de qualidade É um pouco mais difícil Mas está livre Porque quando você chega Na casa nova É tudo novo Então Não carregue em você Converse com o teu novo dirigente Explique que você deseja Estar ali Assista Gira Sem pressa de entrar Sem pressa de entrar Na corrente Porque você tem que ver Se ali realmente É onde você consegue Se enxergar Trabalhando Crescendo espiritualmente Enfim Passou tudo isso Converse com o teu dirigente Explique que você É um médium De uma outra casa Dirigente Não é obrigado A se adivinha Explique os fundamentos Que você já fez Caso tenha feito Algum ritual Mostre para ele As guias que você carrega O porquê você use E entenda Meu irmão Caso o teu dirigente Diga Olha lindo Perfeito Mas aqui o fundamento É outro A energia é outra E aqui essas guias Eu vou pedir para você Deixar guardado Lá no teu altar No teu condá Faça isso Porque você está entrando Numa casa nova Com regras Diferentes Ah, mas lá no terreiro Que eu estava Eu era pai pequeno Mãe pequena Lá no terreiro que eu estava Eu era Baré Guaçu Para quem segue a doutrina De Caboclo e Menino Legal, irmão Ótimo Que bom Aqui A casa é outra A energia é outra Você vai entrar Como um iniciante Tudo bem? Se nessa pergunta A tua resposta for Não Imagina Mesmo que você diga que sim Mas no teu íntimo Você pensou mesmo? Esse cara está louco Então realmente Você precisa começar Do começo lá Na Umbanda Não cabe essa arrogância Essa prepotência De eu sou isso Eu sou aquilo Não cabe Na Umbanda isso Na Umbanda Cabe a seguinte frase Olha Pouco me importa Onde eu vou começar O que importa É que eu quero trabalhar Eu quero servir Dentro da Seara Umbandista É isso que eu gosto É isso que eu quero Como? O senhor e a senhora Que decide Não tem problema Nenhum Sossegado É assim que funciona Eu já vi casos De dirigente Que recebeu O filho na casa Ligar para o dirigente Da casa anterior Por uma coincidência Se conheciam Você imagina Se você sair brigado Lá Você resolveu discutir Mandou para as favas Enfim Falou o que queria falar Tudo que estava engasgado Eu pus para fora Puxa vida Que triste Saber que Num templo religioso Você tem muita coisa Engasgada para falar Mas enfim A postura Qual que é É natural É normal O ser humano Querer trocar de casa É livre E não tem que crucificar ninguém Tem que ser feliz Mas Chegue na casa nova Com todo o respeito Do mundo Obedecendo a hierarquia Que o dirigente Te colocar E respeitando sempre O que você aprendeu Na outra casa Querendo ou não Aquele dirigente Aquela dirigente Te pôs a mão Na sua cabeça Trabalhou em você Te ajudou Mesmo que você Não reconheça Te ajudou Em algum momento Então carregue Essa gratidão Com você Isso é bonito Isso pode nos remeter Até a ancestralidade Se eu não respeito Lá atrás Quem me ajudou Nem que seja Para ter dado Metade de um passo Como é que eu vou Respeitar os demais Tá Então meu irmão O resumo da ópera Aqui qual que é Quer sair Se reúna Se reúna com o teu Dirigente espiritual Abra o jogo Com ele Abra o seu coração Com ele Explique os seus motivos Esteja aberto Para ouvir também Do dirigente espiritual O que ele tem Para lhe falar Feito isso Vá ser feliz Teu dirigente Vai te desejar Isso também Os orixás As entidades Vão todos te acompanhar Inclusive te ajudar Na procura De uma nova casa Encontra uma nova casa Conheça aos poucos Como se estivesse Engatinhando na religião Novamente Se entregue Aquilo que está acontecendo São vibrações Distintas Converse com o dirigente E respeite Os fundamentos Da casa nova Que você está Ah lá antes Eu usava guia Agora não uso Ok faz parte Ah antes tinha charuta Agora não tem Ok faz parte Ah lá tinha Um pouco de De pinga pro exu Aqui não tem Ok faz parte Tá Tua entidade Não vai trabalhar Mais ou menos Porque tem Ou porque não tem Algum elemento Tá certo meus irmãos Espero que tenha sido De alguma utilidade Isso pra vocês Se você está passando Por essa situação Haja dessa forma É ética Tá É a forma correta De se trabalhar De se agir É a forma como eu gostaria Que agissem comigo Por isso é a forma Como eu agiria Dito tudo isso Está aqui ainda Está aqui assistindo Está aqui aguentando Esse cara Meio fanho Que está gripado Se inscreve no canal Dá aquela força Para a gente Os recados de sempre Vai ter na descrição Do Desse vídeo Nossa página No Facebook Nosso Instagram Nosso e-mail O terreiro Que eu frequento Quer ir lá Dar um pulo Conhecer a casa Não o Renato O Renato é por tabela Mas quer ir lá Dar um pulo Renato é Silvana Quer dar um pulo Conhecer a casa Fica à vontade Será muito bem recebido Tenho certeza absoluta Está lá também O endereço Da nossa plataforma De ensino à distância O www.psuead.com.br Clica lá Vê os cursos Que estão disponíveis Se interesse Faça É muito bom Cresça É excelente isso O conhecimento Quando sua mente expande Ela nunca mais volta Para o tamanho normal dela Então se permita isso Permita conhecer Está aqui me aguentando Falar até agora Clica lá agora E faça isso Então Está certo? Meus irmãos Meu muito, 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 muito obrigado Por curtirem nossos vídeos Por compartilharem nossos vídeos Por deixarem As suas mensagens Para a gente Deixarem os comentários Meu axé Meu saravá E um grande abraço A todos